Alô torcida do Fogão, antes das notícias, deixe seu like, inscreva-se, e ative o sininho para receber as notificações das últimas notícias do Glorioso. O Botafogo negocia a renovação do contrato do zagueiro Canu, num vínculo de quatro temporadas. O atual acordo se encerra no fim deste ano. A informação é do perfil Gui Alvinegro, e do site GE. A diretoria alvinegra e os representantes do jogador conversam sobre novo salário e luvas. As negociações caminham de forma positiva, mas ainda não foram totalmente sacramentadas. Cria da base do Botafogo, Canu tem 25 anos, é um dos líderes do atual elenco. Sua permanência é um desejo de John Textor, investidor do clube. Recentemente, o americano revelou ter recusado uma proposta pelo zagueiro. Essas foram as últimas notícias do Glorioso. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário.